Os sul-africanos quiseram ver de perto nesta quinta-feira a mulher mais bonita do mundo. Zozi Binitunzi retornou ao seu país depois de ser coroada Miss Universo em dezembro. A jovem de 26 anos fez história ao se tornar a primeira Miss Universo com cabelo curto e natural. Imediatamente virou uma referência para as meninas de todo o mundo. É importante para nós, garotas negras, ter uma representação da nossa identidade, especialmente para mim. Sou natural, sou uma garota negra. Tenho orgulho de ver alguém que é a Miss Universo e que está em estado natural, se apresenta de forma natural. Apreciamos que ela seja a Miss Universo para que a maioria das nossas garotas possa aprender com ela que você deve gostar de quem você é, independente da sua cor, cabelo, tom, tom de pele e tudo mais. A sul-africana deixou para trás mais de 90 candidatas ao título de Miss Universo de todo o mundo. Ao ser coroada, ela prometeu que vai ajudar a mudar os padrões de beleza. A jovem espera também poder inspirar outras meninas a seguirem seus sonhos e quer combater a violência contra a mulher.